E aí, mano, quem é esse maluquinho aqui? Vamos ver qual que é dele? Venha, meu amor. Essa é a Jade, pra quem não conhece. Menina do Trevão. O pior, o pior, o pior do que os mexicanos. Eu não posso me enganhar. Alguns canadenses, pelo menos os mexicanos, têm a civilidade, não, a decência comum, para se parecer diferente. Você tem um bom ponto. Eu vou ter isso em mente. O pior, o pior, o pior, o pior, o pior, o pior. O pior, o pior, o pior, o pior, o pior. E é importante que as pessoas lembrem isso. Eu tenho esse deserto em meus olhos. Esse é um lugar pura. Esse é o terra do livre. E como assim, você não pode estar aqui. Isso é claro? Vamos embora! Nós não queres, nós não precisamos, nós não podemos ter. Nós não podemos ter. O todo o lugar está cheio. Olha isso! Bem, não este ponto. Mas outros pontos estão cheios. Cheios de pessoas com pessoas. Sério, agora! Vá, agora! Deixe os trabalhos para os americanos! A única razão por que as pessoas tomam matéria é porque eles não têm trabalho! Porque vocês, rapaz, já foram tomados! Este é o país de oportunidades. Ativista maluco! Aí, vocês viram que louco ele falando de metafetamina e tal, que as pessoas fumam metafetamina porque não têm trabalho? E, coincidentemente, o trevão vende metafetamina. Que louco, né, mano? Vou mostrar para vocês aqui a localização dele. Ele spawna aqui, certo? Deixa eu ver que hora que é aqui. Cinco, seis da manhã e já está spawnando. Ou antes. Beleza, curiosidade aí. Vamos, minha amore, vamos embora. Passei, passei. Aliás, vamos embora, meu amore. Monta aí. Até o próximo vídeo. Falou. Eu vou de fuga aqui. Valeu! Valeu! Seis braços, caralho! Vamos lá! Vá! 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 Vá!